Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a fazer uma carne frita sem uma gota de óleo saudável aí pra você consumir na sua dieta e não deixar de comer aquela carne frita gostosa, suculenta e maravilhosa. Olá meus amores, voltei, eu sou a Paula Francesco, bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje, meninas, eu vou ensinar vocês a fazer aquela bendita carne frita que vocês me verem fazendo na minha dieta lá no Instagram e me perguntam, Paula, receita? Paula, receita? E é tão fácil, tão simples que vocês nem vão acreditar. E óbvio, não vai óleo nenhum, eu não coloco óleo nenhum, o óleo que ela frita e que é do próprio dela mas tem todo um jeito, eu chego a falar que é carne frita a paciência, porque tem toda uma técnica pra você fazer ela pra ela poder ficar suculenta, senão ela fica muito seca, fica muito dura, tá bom? Então tô trazendo com todo carinho, gravei com todo carinho pra vocês, espero que vocês gostem, eu já acho que eu mereço seu joinha Compartilha o vídeo lá na família, no grupo da família, que tem uma setinha aqui embaixo, ó no grupo da família, no grupo do Atos lá da família, que eu tenho certeza que todo mundo precisa, gente aprender a fazer essa carne frita sem óleo, porque sério, depois que eu aprendi, eu nunca mais comprei óleo pra casa eu só compro azeite pra de vez em quando fazer outras comidas, mas óleo nunca mais e a gente gastava litros e litros de óleo pra... não gente, quando eu lembro que eu pegava meio litro, quase a metade assim ó, de óleo botava na frigideira e botava carne pra fritar, eu nem acredito, sendo que hoje eu frito sem óleo e quando termina de fritar eu tiro isso de óleo como pode? Vocês também no final desse vídeo vão ficar abismada como vocês podem fritar sem óleo e ter uma carne frita, suculenta, maravilhosa, molinha e saudável aí pra consumir na sua dieta, tá bom? Lembrando que dieta não precisa comer coisas ruins e sim gostosas é só substituir, tá bom? Então partiu pra dica gente mais gorda pra fritar, porque ele já solta a própria gordura dele, lembrando que a minha carne é frita sem óleo gente, você vai pegar a frigideira antes dela esquentar, ó, acabei de ligar o fogo, mas ela tá fria ainda vou colocar a carne, não deixe ela esquentar e depois coloca a carne, porque senão ela tá muito quente, a carne já prega então não, ela fria ainda, você já liga o fogo, mas aí você coloca e aí sim ela vai esquentando junto com a carne porque aí ela já vai soltando a gordura, ó tampa e espera um pouco, sempre fogo baixo, senão ela queima e aí é a paciência, como eu falei, vai mexendo, mexendo bem, ó pra ela ir tipo como se fosse refogando tá vendo, ó de um lado e do outro e aí ela sozinha vai soltando a gordura aí tampa, deixa mais um tempo, volta de novo, ó aí ela já vai começar a soltar, tá vendo, ó a gordura dela, aos pouquinhos, a água própria da carne aquela salmoura da própria carne, tá vendo quando ela começar a ficar assim, você vê que já tá começando a secar que se você não fizer alguma coisa, vai queimar, tá vendo o barulhinho até aumenta ó tá vendo o tanto de coisa que ela já solta aí você coloca um copo de água assim, ó, não precisa lotar, tá e aí tampa depois, ó, ela começa a soltar e começa como se estivesse cozinhando a sua carne aí você vai mexendo, por isso que eu falo que é a carne frita, a paciência e essa carne, por isso que ela fica bem suculenta porque quando você coloca essa água, é como se ela estivesse dando uma cozida por dentro tampa, espera mais uns minutos, a água vai começar a secar e aí você vai começar a ver a mágica da gordurinha soltando o que é que você vai fazer? você vai pegar, quando ela secar essa água, você vai pegar um pedacinho desse cortar e provar se ela já estiver bem suculenta parecendo que tá cozida e fritinha por fora tiver molinha é porque ela já tá no ponto mas se você sentir que ela ainda tá durinha que ela não tá mole ainda aí você vai e coloca mais um copo de água você vai ficar repetindo isso até ela secar e você provar aí ela tá molinha, nossa, essa carne frita tá molinha aí sim é o ponto de parar, tá bom? mas enquanto isso, você pode repetir os copos de água até ela ficar molinha por isso que não importa a carne que você fizer mais dura, você vai pôr mais copo de água menos dura, você vai pôr menos, ela vai cozinhar mais rápido, tá? agora olha isso, gente eu não coloquei uma gota de óleo óleo tanto que soltou vocês tão vendo? tá vendo, gente, que não precisa de óleo na carne frita de vocês? isso é loucura as pessoas colocam tanto óleo eu colocava tanto óleo depois que eu aprendi a fazer isso nossa e ela fica mais gostosa porque como ela tá fritando no próprio óleo da carne a carne o óleo da carne não é só um óleo um gosto de óleo é um óleo diferente é um óleo temperado aquele óleo que tá ali é um óleo com gosto de carne porque é da própria carne ela já tá saborizada esse óleo essa gordura, entendeu? então a carne, ela acaba pegando mais tempero ela acaba ficando mais gostosa então não põe óleo na sua carne tá, gente? não põe óleo na sua carne é besteira olha o tanto de óleo que solta ali, ó incrível, né? aí você mexe bem vai dando aquela mexidinha, ó pra poder até essas gordurinhas que já tem na própria carne ficar ali em contato com a panela pra ela ir derretendo essa gordura e essa gordura mesmo vai virando óleo da sua carne frita, tá? lembrando sempre fogo baixo e você no pé dela por isso que eu falo que a carne é a paciência né? assim, gente ó tem quem diga que eu não coloquei uma gota de óleo nessa carne, gente olha isso todo esse óleo é o óleo da própria carne, ó tá vendo? não tem óleo nenhum que eu coloquei é o próprio da gordura dela da carne dela mesmo que soltou por isso que eu falo que a carne frita sem óleo, né? e a paciência porque você tem que ficar aqui, ó agora pra mim nesse jeito que ela tá aqui pra mim já tá bom não precisa ficar muito frita porque eu não gosto de frita demais aí agora você finaliza se você quiser já desliga aqui mas eu não eu gosto de fazer ela cebolada então eu acrescento ó bastante cebola porque eu gosto o Wesley gosta eu sabia que não gosta da cebola ela tira mas eu e o Wesley ama porque ela depois desmancha e fica parecendo uma uma cebola não caramelada mas quase, sabe? porque ela desmaia dá um gosto na carne todo, especial e fica perfeito aí eu só jogo assim por cima tampo e deixo a cebola desmaiar e depois eu vou mexendo até ela se misturar no caldo e o caldinho acaba virando tipo molhinho fica perfeito quando tiver desmaiada eu volto pra mostrar pra vocês como ficou prontinho, gente aí é só ir mexendo até a cebola ficar no ponto que você gosta ou mais desmaiada ou menos desmaiada é quando eu falo é quando ela chega naquele ponto transparente que ela vira quase um doce e some quase na carne eu gosto dela bem desmaiadinha mas aí vai o seu gosto e pronto é só tirar colocar na travessa e se deliciar e esse é o resultado da nossa carne frita aí pra você consumir sem peso na consciência tá gente se jogue não é porque você tá de dieta que vão falar pra você que você não pode comer carne frita você pode sim gostou da dica? então já acha que eu mereço o compartilhamento vai aqui nessa setinha compartilha no grupo da família no grupo das amigas no grupo dos amigos na galera toda que fica boa te compartilhada dá um joinha e comenta aqui se vocês gostaram da dica, tá bom? me fala aqui qual receita qual dica que vocês querem que eu traga aqui pra sua dieta que eu vou tentar gravar no máximo possível pra vocês tá bom? então é isso mais uma vez beijocas e logo logo a Paula tá de volta tchau 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 tchau